E aí galera do Xper Resolve, tudo bom com vocês? Sou eu, Sol Diniz, aqui com mais uma questão de biologia. Simbora! Após um aumento de 80% nos casos de doença de Chagas, na cidade de Belém do Pará, a vigilância sanitária do município interditou cinco pontos de venda de açaí. Os locais interditados desobedeciam as regras de higiene na manipulação do fruto e por isso apresentavam risco de contaminação. Um dos problemas encontrados foi a estrutura de madeira de um desses locais, propícia para a proliferação do barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, que é causada pelo triplanozoma cruzi, protozoário encontrado nas fezes destes insetos. Que medida poderia ser tomada durante o preparo do alimento para evitar a contaminação dos consumidores da polpa de açaí? Já deixei aqui para vocês duas informações importantes em destaque. Uma, que o triplanozoma cruzi é o protozoário que causa essa doença e que esse triplanozoma cruzi fica nas fezes do barbeiro. O que ocorre? Na hora do preparo da polpa do açaí, pode ocorrer que essa polpa está sendo contaminada pelas fezes do barbeiro. E essas fezes, contendo aí o triplanozoma cruzi, acabam sendo um veículo de transmissão para a doença. O açaí contaminado com as fezes acaba consequentemente aí contaminado pelo protozoário. O que a gente pode fazer para evitar essa contaminação oral, essa transmissão oral da doença de Chagas? Nós precisamos de algum mecanismo, gente, que mate o triplanozoma cruzi, que acabe inativando esse protozoário. Então vamos ver as alternativas. Adição de corantes naturais. Veja, corante é para dar cor. O corante não tem nenhuma ação sobre o triplanozoma cruzi. O corante apenas vai deixar a cor do açaí mais atrativa. Então não tem como a adição de um corante evitar a contaminação dos consumidores pelo triplanozoma cruzi. Não dá. Secagem dos frutos. Quando eu seco os frutos, eu diminuo a umidade desses frutos. Tudo bem? Isso aí até ajuda em pequena escala na contaminação por fungos. Mas isso aí não vai eliminar o triplanozoma cruzi. Ah, Soraya, por que aí diminui a contaminação por fungo? Porque fungo precisa de um ambiente úmido para proliferar. Se eu deixo os frutos úmidos, o fungo prolifera mais rápido, estraga mais rápido o alimento. Mas não tem nenhuma relação com o triplanozoma cruzi, que é o protozoário em questão. Então não. Diluição da polpa em água. Gente, diluir a polpa em água, literalmente já diz aqui, é apenas uma diluição. Vai apenas diminuir a concentração dos soludos. Mas isso não mata o triplanozoma cruzi. Isso não inativa o triplanozoma cruzi. Também não serve. Adição de açúcar menos ainda. O açúcar só vai dar um sabor mais doce, só vai alterar o sabor. O açúcar não age sobre o triplanozoma cruzi. Só sobrou o item E. Um processo de pasteurização do produto. O processo de pasteurização é justamente um processo que vai acabar levando a uma esterilização do produto. É um processo que acaba matando micro-organismos, inclusive o protozoário. Beleza? Então nesse caso, o processo de pasteurização destrói o triplanozoma cruzi. E essa polpa aí fica livre de agentes contaminantes, podendo ser consumida de forma segura. Ok, galera? Então com isso, queridos, nós finalizamos aqui mais um EXP Resolve. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.